Aprendermos em conjunto esta questão do que é negociar, a arte de negociar. É algo que nós fazemos desde a realidade. Todos nós negociamos de forma muito assertiva com os nossos pais quando queríamos alguma coisa. Poderíamos dizer que seria uma forma de negociar um pouco, digamos, muito assertiva para um lado e exigente para o outro. Porquê? Porque só tínhamos em conta os nossos interesses. Nós não tínhamos consciência de tudo que estava por trás, de que estávamos a negociar de uma forma tão difusiva com os nossos pais. Aquilo que depois vamos ver é como é que nós podemos negociar de forma a que as duas partes que estão no processo de negociação possam ganhar e ir ao encontro do interesse comum. O interesse comum normalmente está em termos aquilo que desejamos, por um lado, mas por outro sei também romper-nos com o que está desejado na outra parte. Esta é uma situação que não é fácil. Porquê? Porque a tendência do ser humano é vencer. E, portanto, há aquela célula de frase que queres ganhar, queres ser feliz ou queres ter razão, queres ser feliz. A ideia aqui é termos dois em um. É ambas as partes ganharem, logo, ambas as partes serem felizes. É fácil? Claro que não. Requer treino. E, muitas das vezes, requer que nós retiremos a carga emocional que há sempre numa negociação. Porque, quando se parte numa negociação, o INU INU, perceponho que os nossos egos sejam colocados de parte. Há um interesse maior, ou seja, há uma necessidade que tem de ser trabalhada. Mas nós temos também de aprender a perceber quais são os desejos e as necessidades da outra parte. Sempre que o fizermos de uma forma simples, de uma forma calma, tranquila, estamos muito mais perto de termos uma negociação INU INU. O que nós pretendemos numa negociação é sempre tentar retirar a carga emocional. que a carga emocional não vai apalhar o processo negocial. Muitas vezes, durante a negociação, há a tendência de nós impormos a nossa vontade. De condicionarmos a escolha do outro. A forma de sermos as coisas, a forma como nós gesticulamos, a forma como nós regulamos as pessoas, leva muitas vezes, implicitamente, umas formas, outras mais explícitas. Então, nós condicionarmos o outro. E o outro sentir-se impolido a apostar-se da negociação. Porquê? Porque sente que o outro, na primeira abordagem, até estava com boa vontade. Mas assim que nós cessamos aquela palavra, ou assim que precisamos aquele gesto, impolindo a pessoa a mostrar aquele tom mais agressivo. Ou mesmo, mostrar à tona para onde vinha. Portanto, é muito importante que nós retiramos de carga emocional. E que não nos foquemos nas pessoas. Nós nos foquemos mesmo naquilo que há de interesse. na questão que há alguém em causa. Seja negociar uma viagem com a esposa. Seja negociar uma atenda com um filho. Seja algo no trabalho. Muitas vezes, nós no trabalho, em questões de autenticos, em questões de reestruturações, em questões mesmo de mudanças de processos de trabalho, temos que negociar. E é fundamental que nós nos foquemos só nas situações. Muitas vezes, nas negociações, porque estamos com receio do que é que se está a passar do outro lado, somos muito vagos. A ideia é sermos explícitos, focados. Irmos ao concreto. Não divagarmos. Não fazermos as chamadas rotundas. E irmos ao concreto. Portanto, temos que... Foco na abordagem. Temos que arranjar soluções e fins criativos. O que é que isto quer dizer? Do outro lado, podem-nos causar algumas rasteiras. Umas vezes mais ou menos expositadas. A ideia aqui é nós irmos de encontro às situações de uma forma tranquila, criativa e dando soluções. Para onde temos que ser profissionais, temos que ser objetivos, desertivos. Em resumo. Utilizar a lógica de operação, sempre. Obregar a relação a longo prazo, não a imediato. Aumentar o nível da solução acordada e irmos preparados. Na negociação, convém irmos preparados. E estarmos... Como eu ia dizer... Preparados no sentido, tanto em que vamos nos negociar, mas também preparados para o que vamos receber do outro lado. Não estarmos sempre à espera de quem o outro vai dizer ou não, mas para os cenários que podem acontecer. Em conclusão. Sobre essa comunicação entre os estes comuns. Compreender os seis objetivos de identificação do outro. Procurar haver uma confirmação, uma afirmação. Eu concordo, eu acho bem. É para amanhã. É para daqui 15 dias. Uma análise de resultados dos riscos. E depois fazer um cenário que foi acordado. Se isto for feito de uma forma treinada, de uma forma consequente e congruente, acredito eu que podemos ter uma negociação vencedora de todas as partes. Ok? Final da primeira forma. Segunda parte. O que é que vai acontecer agora? Aquilo que vai acontecer agora é que eu vou... com o Ramiro Santos, fazer um gameplay. E a ideia é a seguinte. Eu sou um CEO da empresa, e ele é o meu diretor de trabalho. Isto não está... Isto há muito... Já estou explicado. Isto não está para preparar-se assim. E o que é que vai acontecer aqui? E ele também não sabe. A ideia é... Eu vou negociar com ele objetivos para a empresa e tentar chegarmos a uma curta forma de atingirmos esses objetivos. Ok? Olá Ramiro. Boa tarde. Boa tarde. Ahm... Bernardo... Faz este slide, Bernardo. Para vocês terem bem... Este ou outro? Terem bem. Este ou outro? Isto há tempo. Só para vocês irem de seguir. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer a tira-se. Eu sei que a reunião foi tão rapidamente... Ela não estava preparada. É... Mostra a teua motivação e a tua vontade em falarmos sobre... Não tanto aí que te passou, tanto o conhecimento, mas aquilo que tem... É para acontecer. Obrigado. 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 Começamos o ano 2015-2011. Ela já vai. A ideia aqui é, com as lições que tivemos em 2015, com o período da construção em 2015, respectivai-nos resultados para 2016. A ideia, e eu fico bem muito interessante para alguém sobre isso, é pegarmos os resultados de 2020, e olharmos para o tempo que nós podemos, de um lado, aumentar os resultados das vendas, mas, por outro lado, como tempo que nós podemos reduzir cursos operacionais. E, aqui, da sua parte, só conheço os números, do ano deste ano, qual é a perspectiva de aqueles percentuais que podemos ter, quer no momento de vermos, para 2016, ou quer na produção dos cursos operacionais. Ter uma ideia de tudo, uma base, talvez, nós começamos a definir os objetivos para melhor fazer-se. Ok. Então, se bem entendidos, o desafio que nos está colocado é poder apresentar a proposta que se realizem, para o aumento dos resultados, e a redução da despesa. Basicamente é este? Despesa não, nos cursos operacionais. Ah, em cursos operacionais. Muito bem. Tendo em conta, a altura que começou a poder ir por 2015. Ok. E as vendas, nas médias da empresa, depois podemos ir ao detalhe e perceber como é que nós chegamos, mas eu queria também ver tudo. O que é que é para ti, o que é que seria para ti, como diretor geral? Um bom resultado nas vendas, dentro do incremento. O que é que seria um bom resultado para ti, professor? Os sinais, na produção. Ok. Aparece-me uma proposta bastante realística. Em matéria de vendas, e tendo por base aquilo que foi feito, e tendo presente, os recursos disponíveis, aqueles que me foram vetos, humanos, financeiros e materiais, efetivamente os resultados que, sem ideia, podem estar concentrando as suas expectativas ou respectivas criadas. Contudo, acredito que alguns acontecimentos influenciaram fortemente o facto que não temos chegado a esse resultado. Por isso, os objetivos que nós tínhamos para este ano, e que não foram cumpridos, nomeando aqui os objetivos primeiros, acredito profundamente que são perfeitamente executíveis com os recursos que estão afetados. Quando falo a redução dos custos operacionais, nos cursos operacionais há alguns desperdícios que, eu acredito, podem ser melhorados, ou podem ser optimizados, na medida em que resultam a redução de orçamentos mais folgados, orçamentos que nos permitiam alguns desperdícios. E, neste momento, porque os resultados não são concentrâneos com este recurso, faz sentido ajustar o recurso. Esta é a minha perspectiva. Por isso, se quiser quantifique-as, posso quantificar como pai, mas penso que o rácio do não cumprimento não é, digamos... Olha, isso não é só uma pergunta, Irene. Tudo bem. Estou percebendo que quer dizer, mas, na prática, qual é achas, quais são os valores que tu achas que são alcançáveis? Quer nas vendas, quer no que eu vou dar a minha opinião, explico primeiro, saber qual é a tua perspectiva. O deputado apoio com ordem de 30. Em matéria de os resultados que fizemos, face aos objetivos, ficamos... Mas, literalmente, temos, quando houve um, caixa a chegar às horas... 5, 10, 15... Face ao erro, quase pariário, afim... Face ao fim, o impacto tem dado a ter o convívio que o crescimento é possível, a hora dos 15%. E na redução dos custos. Na redução dos custos... Eu penso que 10% é perfeitamente possível. Então, eu concordo contigo, acho que é um objetivo ambicioso. Aquilo que eu proponho fazer é, até ao dia 20 de dezembro, tu, quanto a tua equipe, me faças já uma proposta concreta de onde é que potências reduzir para te engenhar esse valor nos cursos operacionais, e quais são os recursos precisos, e qual é o processo vais modificar, os seus resultados já são docentes, vais ter que fazer qualquer coisa diferente para ter mais vendas. Onde é que tu vais mexer, e o processo é que tu vais mexer com a tua equipa no sentido de aumentar as vendas? Dia 21 de dezembro é um dia confortável para ti para termos este trabalho e te voltarmos a conversar? É desafiante, é desafiante tanto em que eu tenho que organizar a equipa e tenho que motivar a dar-nos os inputs e envolvê-la para que ela se sinta a competir com esse resultado, porque esse resultado não é meu. Sendo eu a apresentá-lo e sendo o meu resultado, são eles que têm o quê? Que estão comprometidos também com o resultado, mas é possível. É isso que nós ponemos o nome do Diretor-Jural e sabemos que temos que montar contigo. Dia 21? Dia 21. E, agora restam 4 minutos só por 1. Dois a três minutos, para uma breve discussão, pode ser um minuto e meio. Alguém quer dizer algum comentário, sem ser a minha orientadora, sem ser avançada. O que é que acharam? O que era da apresentação? Se depois foi concentrado com a roupa e com a apresentação? Se aprenderam alguma coisa, se compreenderam? Posso. A apresentação foi. Já está. Muito bem. Acho que estivesse muito bem a explicar, no fundo, a parte teórica. O roleplay, do meu ponto de vista, teria sido mais adequado para vocês dos dois, de forma a haver mais negociação propriamente. Acabou por não haver muita negociação, um ou dois pontos a negociarem, mas não muito intensivo. E ainda por cima, no final, o Ramiro acabou por concordar, quase... por causa do tempo, mas... Portanto, não avalia aquela parte tão doceira. Não é que eu queria dizer, porque achei diferente. Se eu votar, perguntava direto ao geral quais eram os objetivos, o que é que pretendia. Porque, digamos que, normalmente, não seria o que fazes, não há um ponto estratégico, aquilo tem de ser acompanhado, não é? Mas aquilo que fizeste, e da maneira que fizeste, foi muito bom, porque... muito embaixo, diretor-geral, a fazer estas coisas, e o que mudará, então, parabéns, pelo amor. Ok, então, está pronto. Muito bem. Muito bem. Não sabia que ele ia acabar a situação de prensa. O Sr. João Paulo. Muito bem. Então, agora, vamos ter um quinto para a avaliação do discurso do Pedro Oliva. Portanto, é, na Grêmia, 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 na Grêmia. Doutor Negociador, de Sucesso, Comunicação Interpersonal, em todos os. Obrigado. Um minuto. Um minuto? Muito bem. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esta celebração teve a sua origem no ano 1950, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas convidou todos os Estados e organizações interessados em que o dia 10 de dezembro fosse observado como o Dia dos Direitos Humanos. Nesse dia, incomoda-se à aprovação pela Assembleia Geral da Declaração Universitária de Direitos Humanos, em 1941. Motivados pelos terríveis desastres ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, todos os países tomaram o fim de decisão de criar um código moral, ético e, principalmente, jurídico, que, em parácio, desde a Revolução Francesa, era reconhecido como os direitos inalienáveis do homem. porém, como todos nós sabemos, todos estes direitos ainda não estão totalmente desenvolvidos e é preciso continuar a votar para elas todos os dias. Agora, vamos passar aos discursos de improviso. Terminados os discursos preparados. Nos discursos de improviso, vai haver o tema utópico massa, que será o João, apresentar os discursos. Nesta fase, Nesta fase, o João, quando estiver aqui a apresentar, vai pedir voluntários, não é? Que vão ser muitos e todos com muita vontade, irá chamar um de cada vez e apresentar-lhe o tópico sobre o que é que ele lhe vai falar. Portanto, o discurso tem até 1 e 2 minutos para ser feito e, sucessivamente, vai um orador de discursa, vai para o lugar dele, recebe o orador e assim sucessivamente. Não vai fazer a minha testa? Muito bem. Pronto. Então, peço-vos uma salva de palmas.